Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sou Leidiana, sejam muito bem-vindas ao canal. E esse ano eu quero começar com vocês uma série de vídeos sobre empreendedorismo, um assunto que eu sou apaixonada, assim como finanças e assim como a lei da atração também. Mas o empreendedorismo, junto com a administração e a lei da atração, vai trazer mais prosperidade para a gente. Então, eu achei interessante, durante esse ano de 2022, vou trazer uma série de vídeos sobre empreendedorismo. Nesse vídeo, eu queria falar com vocês sobre controle o seu estado emocional, tenha clareza e confiança. Eu vejo muitas pessoas começando em empresas, tendo os sonhos de construírem aquela empresa de sucesso, mas são pessoas que começam desorganizadamente, pessoas que começam assim, de uma forma qualquer, sem muito planejamento, sem saber direito para onde está indo. É importante que quando você vai montar o seu negócio, é um sonho que está sendo realizado, é um projeto que demanda paciência, que demanda dedicação da sua parte, um projeto onde você, geralmente, está sozinho, tem vários planos que a gente faz, que as outras pessoas não apoiam. Então, a gente tem que ter o máximo de clareza e também de controle emocional. Às vezes, a gente fica muito entusiasmado, a gente tem aquela ideia e a gente fica muito entusiasmado. Eu sou assim, quando eu tenho uma ideia, eu quero executar aquilo o mais rápido possível. E, às vezes, a gente acaba fazendo coisas assim que não dá tão certo por falta de planejamento. Então, a pessoa que quer montar um negócio, que seja um bolo de pote, que seja vender um geladinho, que seja negócio de trabalhar com adesivo de unha, a gente tem que ter um controle emocional para não fazer dívidas, para não começar da forma errada. Porque se você começar o seu projeto, a sua empresa de forma errada, isso vai acabar se tornando um fardo. E, ao invés de trazer alegrias para você, pode trazer muitas dores de cabeça. Então, se você está pensando aí para 2022, montar a sua empresa, montar um projeto, colocar em prática aquele sonho que você já vem ali alimentando há muito tempo, não deixe de lado o controle emocional. A empolgação é muito bom, a vontade de fazer é muito bom, mas a gente tem que ter calma, tem que ter clareza, tem que saber para onde a gente está indo, onde a gente está entrando. Por exemplo, se você quer montar uma empresa de decoração de festa, uma das coisas que você vai ter que abrir mão é dos seus finais de semana. Você não vai ter mais final de semana, porque, geralmente, as festas são finais de semana. Então, talvez você não esteja disposto a abrir mão dos seus finais de semana para montar essa empresa. Sempre quando você for pensar na sua empresa, senta, pega um caderno, anota os prós e os contras, o que vai ser bom, o que vai ser ruim, o que você vai ter que abrir mão, como que você vai ter que se esforçar mais, como que aquilo se encaixa na sua rotina diária. E, principalmente, se você já trabalha num emprego fixo, não deixe o seu emprego. A princípio, continue trabalhando no seu emprego e, somente, quando você tiver uma estabilidade financeira muito boa, que você já estiver tendo lucro, ganhando o tipo triplo do que você ganha no seu emprego, se você conseguir conciliar, talvez seja melhor contratar uma pessoa para trabalhar lá na empresa que você acabou de montar e você continua no seu emprego. Aí, quando você já tiver certeza das suas finanças, já tiver um tempo, já tiver conhecimento, sua ideia está indo bem, está tudo dando certo, aí sim você pode pensar em sair no seu emprego. Porque a gente, às vezes, passa o carro na frente dos bois. E aí, quando você vai ver, está difícil de voltar atrás, consertar. Então, é fundamental para o seu sucesso, para o sucesso da sua empresa, para a sua tranquilidade, você ter o controle emocional, ter calma para decidir as coisas, ter clareza daquilo que você quer fazer e confiança no seu potencial. Você tem que confiar muito na sua capacidade, no seu potencial, sabendo o quão disposto você está para dedicar a esse projeto, para que tudo dê certo no final. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, essa foi a diquinha desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like. Até o próximo vídeo. Tchau!